Eu nunca peguei num frango cru, meu Deus. Rui, né? Ai, gente do céu. Oi, pessoal! Bom, hoje eu estou aqui começando mais um vídeo na cozinha, porque sim, vim aqui gravar mais um episódio de Matura Chef, gente. E hoje eu irei fazer um prato clássico dos brasileiros, que eu acredito que a maioria gosta muito, eu gosto bastante, porém, eu nunca fiz na minha vida, então irei me arriscar hoje aqui com vocês, que é o estrogonofe, gente. Hoje vou tentar fazer o estrogonofe de frango, é o favorito da Mamis, ela gosta bastante. Então eu espero que eu consiga fazer o estrogonofe bem gostoso, igual o que a Mamis faz, né? Eu já dei uma pesquisada na receita, que vi várias, vi também vídeo pra eu aprender, entendeu? E pelo que eu vi, não é difícil, parece ser mais fácil do que fazer lasanha. Então eu espero que dê certo, espero que fique gostoso, e se vocês gostam de vídeos assim, na cozinha, fazendo coisas, receitas pela primeira vez, já deixa bastante like logo de início, se inscreve no canal e bora lá! E já fui buscar meu celular, e vou falar aqui pra vocês os ingredientes que nós iremos precisar. E olha só, nós vamos precisar de azeite, sal, pimenta do reino, aí precisamos de tomate, frango, ketchup, mostarda e creme de leite. E junto disso, gente, eu irei também fazer arroz pela primeira vez. Arroz brasileiro, tá? Eu já fiz arroz lá no Japão, só que assim, eu fiz, né? Vou colocar um aspas, porque lá no Japão é comum a gente usar aquela panela de arroz, panela de gohan. Então você só coloca o arroz à medida da água, sal e já era. O arroz japonês, ele é bem básico, não tem tempero, não tem nada. E eu só sei fazer assim, mas eu irei temperar o arroz pra ficar tudo temperado, tudo gostoso, e eu espero que dê certo. Então vamos lá! Então tá, gente, vou começar agora cortando o frango em cubinhos. Vou seguir literalmente o passo a passo do vídeo que eu assisti, hein? Pra não correr risco de errar em nada. Então já tá descongelado aqui, bonitinho. Ai! Como que eu peguei num frango cru? Meu Deus! Rui, né? Ai, gente do céu! Gente, terminei agora de cortar o frango, né? Então agora eu vou colocar o quê? Um pouco de azeite na panela. E vou colocar também a cebola. No caso, a gente já tem um temperinho pronto, que é cebola e alho. Então eu vou colocar um pouquinho aqui. E agora eu vou colocar no fogo médio e vou dar uma fritadinha nessa cebola aqui, né? Terminei agora de dourar a cebola, né? Com o tempero. E agora eu vou colocar o frango aqui na panela, gente. Vou colocar assim mesmo, que é mais fácil, né? Então eu deixei já tudo em cubinhos. E aí, pelo que eu vi, temos que dourar também o frango, né? Refogar ele. E aí já vou temperar também com sal e pimenta do reino. E vou colocar um pouco de orégano, que eu vi que essa pessoa colocou também. Eu falei, hum! Como eu gosto de orégano, eu acho que vai ficar gostoso, né? Então deixa eu só terminar de colocar aqui o frango. Dá uma mexidinha já. Olha só. Gente, o cheiro tá bom! O cheiro tá bom. Espero que fique... O estrogonofe também fique bom, né? Então agora vamos colocar o sal. Ai, meu Deus! Nunca temperei nada, gente. Então se ficar... Eu tô com medo de ficar muito temperado o negócio. Mas vai dar certo, vai dar certo, gente. Um pouco de pimenta do reino. E um pouco de orégano. Agora a gente mexe mais um pouco até dourar o nosso frango. Gente, aqui no processo, agora que já deu uma leve douradinha no frango, vou colocar agora o tomate picado. Na receita eu vi que coloca assim, em pedaços pequenos mesmo. E aí dá uma misturadinha também e deixa refogar por mais um tempo, né? Falaram que pode ir com semente, que não tem problema. Então... Na receita dessa pessoa deu certo, gente. Espero que na minha também dê, né? Gente, fiz uma pausinha aqui agora. E eu tô o quê? Um olho na câmera e o outro na panela, entendeu? Pra não queimar, não correr risco de dar ruim, né? Só tô esperando agora o frango terminar de ficar dourado pra eu colocar os temperos finais. E aí depois vou começar a preparar meu arroz. Eu vi nessa receita que, enquanto a pessoa já tava deixando dourar o frango, ela já preparava o arroz. Mas a pessoa já tem experiência, né? A dona Thalita aqui nunca fez arroz na panela assim, temperadinha. Então eu fiquei com medo de tentar fazer os dois ao mesmo tempo e os dois darem ruim. Então eu vou terminar primeiro o molho do estrogonofe e o franguinho. E aí depois eu começo a preparar o nosso arroz. Gente, mudança de planos, porque eu sou dessa que muda de ideia assim, olha. Piscou, mudei. Então aqui tá, olha. Ainda o frango está no preparo, olha. O cheirinho tá bom, hein, gente? O cheirinho tá bom. E aí vou preparar o nosso arroz. Então eu já lavei aqui o arroz, já deixei tudo prontinho aqui também pro estrogonofe. Só falta o creme de leite. E vou colocar então o azeite. O tempero lá que já tem alho e cebola também. Dou uma douradinha e depois coloco o arroz. É simples, né? O pessoal que sabe fazer arroz deve estar até pensando, tá? Relaxa, porque é a coisa mais fácil. Então eu vou preparar aqui e bora lá. Gente, quase que dá ruim aqui na cozinha, porque eu fui preparar o arroz, né? Tava lá mexendo o temperinho, fui colocar o arroz, colocar a água e tal. E aí nesse tempo que eu tava mexendo o temperinho, o frango já tava quase pronto. Aí eu só abri assim pra dar uma olhada, eu já vi que a água do tomate já tinha secado, né? E aí eu vi a pessoa falando que quando essa água secasse, já era pra começar a colocar o ketchup, mostarda e em seguida, né? O creme de leite. Eu falei, meu Deus do céu, vai queimar o frango? Preciso preparar o arroz. Eu fiquei tipo, meu Deus, vai dar ruim. Mas não deu, deu tempo, eu desliguei o fogo pra não queimar nem nada. E agora sim, vamos preparar o temperinho. O tempero não, o molho. Gente, chegamos na melhor parte agora, pra ver se vai dar certo mesmo, que é colocar o creme de leite. Então eu já desliguei o fogo, o fogão é ótimo, né? E o arroz ainda está sendo preparado, né? E agora eu só vou terminar de colocar aqui então o creme de leite e misturar, gente. Espero que dê certo, espero que fique gostoso. E olha só, terminei aqui de misturar, né? O creme de leite e vou falar. Ficou muito bom, hein? Eu gostei. Vamos ver a Mames, né? A Mames que vai ser a juiz final, vai provar. E o arroz ainda está preparando ali, não ficou pronto ainda. Mas o molhinho tá, olha, muito bom. Fiquei feliz porque o molho do estrogonofe ficou muito bom, pelo menos eu gostei, né? E agora eu só tô terminando de finalizar o arroz, né? Falta um pouquinho. Eu provei uma colherzinha assim pequena pra ver se já tava no ponto ou se tava meio durinho. Ainda está um pouco duro, então eu vou deixar mais um tempinho ali. Enquanto isso, vou preparar a mesa já, vou deixar tudo arrumadinho e também vou organizar essa loucinha de leves. Olha só, gente. Uma baguncinha básica que eu fiz, né? Quem nunca foi fazer alguma coisa na cozinha e acabou bagunçando, né? Porque geralmente a gente vai fazendo e vai lavando a louça. Porém, como eu tava mexendo com o frango, eu fiquei com medo de queimar o frango e eu quero que fique gostoso, entendeu? O meu foco é deixar gostoso esse zrogonofe. E também já separei aqui a batata palha pra finalizar depois o prato e enfim. Bora lá organizar essa mesa. E olha só, gente. Montei aqui o prato. Já chamei a Mamis aqui, olha. Pra sentar ela não viu nada. Só sentiu o cheiro, né, Mamis? Tá de castigo aqui. Tá de castigo, então vamos servir ela. Ai, meu Deus. Vou colocar aqui. Olha só! Olha só! Vamos lá, hein? Primeiro arroz da Thalita, hein? Primeiro arroz, hein, Mamis? Ai, ai, ai. Vamos lá. Tá ansiosa? Tô. Deixa eu pegar aqui. Vamos pegar primeiro sem batata. Sem batata? Só arroz e estrogonofe? Só estrogonofe. Tá. E tal aqui, Márcio? Ai, ai, ai. Menina! Ficou bom! Alita, que delícia! Olha só, gostoso! Sério? Eu fiquei, pegava uma colherzinha e provava. Eu falava, não, ainda tá duro. Deixa eu deixar mais um pouco. Aí eu pegava outra colher. Ficou soltinho, Thalita. Deixa eu ver. Deu? O arroz ficou, alá japonês, assim, no sentido de tempero, né? Ficou japonês. Mas ficou muito bom, bem soltinho. E esse estrogonofe tá sensacional. Ficou bom? Gente, consegui! Acertei. E quem tá fazendo pela primeira vez tá excelente. Pela primeira vez. Vocês viram aí, né, gente? Quase queimei o frango. Nossa, muito bom. Entre altos e baixos, foi avaliado pela Mamis, hein? Bom, pessoal, então esse foi o vídeo. Como vocês podem ver, já arrumei a cozinha também. A Mamis gostou bastante do estrogonofe. Mamis, dá uma nota pro meu estrogonofe. De 1 a 10, vai. De 1 a 10? É. Olha... 10, hein? 10? De novo um 10, gente? Estou emocionada, estou gostando desse Matsuda Chef. E tô feliz também, porque estou me saindo bem ultimamente, não é mesmo? Comentem aqui quais outras receitas vocês querem ver eu fazendo pela primeira vez. Deixa vocês de like se vocês estão gostando de vídeos assim e querem mais aqui no canal. Se inscreve aqui também. E eu vejo vocês nos próximos vídeos, ok? Um beijão pra vocês e tchau!